No Tag de volta e galera dessa vez vamos trazer um vídeo aí falando sobre uma entrevista que o Jorge Jesus deu ao canal de televisão Correio da Manhã de Portugal ainda no Catar o treinador português falou sobre a projeção que deu ao seu país o trabalho realizado aí pelo Flamengo e ele destacou o orgulho que teve do time carioca mesmo no vice campeonato mundial para o Liverpool e o que ele falou foi o seguinte sabíamos que íamos enfrentar o melhor time do mundo e que seria muito difícil mas fico feliz por ter feito um grande ano com o Flamengo e estou orgulhoso dos meus atletas tinha até mesmo guardado a bandeira de Portugal para subir ao pódio caso fôssemos campeões tamanho o meu orgulho da minha terra mas infelizmente não foi possível disse o treinador tão logo após a partida o técnico Jorge Jesus precisou explicar a derrota para o Liverpool e foi criticado por parte da torcida uma vez que no segundo tempo tirou de campo nomes como Everton Ribeiro e Arrascaeta o técnico explicou que ambos deixaram o gramado por cansaço e que o time havia entrado no sacrifício para disputar a final do Mundial de Clubes então galera quero vocês comentem o que vocês acharam dessa colocação aí do Jorge Jesus se não tem nenhum problema o que vocês acham sobre levar aí uma bandeira para caso o Flamengo fosse campeão ele abrir a bandeira lá no pódio comemorando o título do Mundial que não veio acontecer beleza galera deixa o like se inscreve no canal não se esqueça que está rolando sorteio de camisa de futebol lá no meu Instagram que é marlonntg está aí na descrição o link é só vocês clicarem lá me seguir e participar do sorteio falou um abraço fui eu vou deixar o like se inscreve no canal